Estamos de volta com uma boa notícia para quem tem carro. O DPVAT, que é o seguro obrigatório, terá um bom desconto no ano que vem. 2020 está logo ali e chega acompanhado de uma lista enorme de contas. Plano de saúde, IPVA, carro, essas coisas. É tanta conta que não dá. Mas pelo menos um respiro o contribuinte vai ter no ano que vem. Os valores cobrados pelo seguro DPVAT diminuíram. Só para os carros, a redução foi de quase 70%. Motos vão pagar ainda menos. Este ano, o valor cobrado ao motociclista era de R$ 85. No ano que vem, será de R$ 12,30. A cobrança dos caminhões caiu de R$ 16,00 para pouco mais de R$ 5,00. O DPVAT chegou a custar R$ 105,00 para carros em 2016. De lá para cá, a redução foi de 95%. A distorção de valores gerou um acúmulo de quase R$ 6 bilhões no montante arrecadado com o seguro. Por isso, a queda de agora deve ser mantida pelos próximos quatro anos. Vai fazer uma diferençazinha, né? Uma ajudinha sempre é boa. Este economista acredita que o modelo de seguro obrigatório cobrado no Brasil precisa ser revisto. Principalmente no começo de ano, uma surpresa positiva como essa, dada a quantidade de impostos, matrículas e tudo mais que a gente paga, uma surpresa como essa é sempre bem-vinda. O seguro DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, em caso de morte, invalidez permanente ou reembolso de despesas médicas. De acordo com a asseguradora responsável pelo serviço, mais de 70% dos veículos circulam somente com o seguro obrigatório. Em 2018, menos da metade do valor arrecadado foi repassado ao SUS. O governo defende que o DPVAT tem pouco impacto para a saúde pública e contesta o monopólio da empresa.